Você quer vencer no mercado de trabalho? Então faça os cursos da SOS Educação Profissional. A SOS tem cursos de informática reconhecidos pelo MEC e aulas práticas com um aluno por micro, para você aprender tudo o que precisa e ser um profissional completo. Procure a unidade SOS mais próxima e faça um curso de atualização do novo Windows 7 totalmente grátis. SOS, onde você encontra os cursos mais avançados do mercado. SOS, seu sucesso começa aqui. SOS, seu sucesso.